Então, vou começar a falar, vou acender isso no meu celular Por hora já tô pra chegar, tô para a bandida que eu vou te buscar Então adianta me escovar um monte Cheguei a BM branca, tá em gostar, tá em frente a casa branca Só encostar, abri a porta viva para as mulheres falando Oi, tudo bem? Ela disse que iria trazer um amigo a todos mais frio Aí ela é gostadinho, me pediu marihuana Suas amigas sim, vou lá hasta la mañana E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, como uma louca E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, brincar como uma louca Então, vou começar a falar, vou acender isso no meu celular Por hora já tô pra chegar, vou para a bandida que eu vou te buscar Então adianta me escovar um monte Cheguei a BM branca, tá em gostar, tá em frente a casa branca Só encostar, abri a porta viva para as mulheres falando Oi, tudo bem? Ela disse que iria trazer um amigo a todos mais frio Aí ela é gostadinho, me pediu marihuana Suas amigas sim, vou lá hasta la mañana E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, como uma louca Oh, é pedrito E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, brincar como uma louca E na minha cama, como uma louca É o menor, o menor, o menor, o superior, o pedrinho M6 Pedrinho, ele perdido Então, vou começar a falar Passa endereço no meu celular Vem a burora, já tô pra chegar, vou para a bandida que eu vou te buscar E não adianta, desculpa, arrumente E a BM branca, tá gostada, em frente a casa branca, só encostar Abri a porta, vi várias mulheres falando, oi, tudo bem? Ela disse que iria trazer uma amiga doce, mas frio Ela é custadinha, bebida é uma arruana Suas amigas sim, vou lá hasta la mañana E na minha cama, brinca como uma louca E na minha cama, brinca como uma louca E na minha cama, como uma louca El Pedrito E na minha cama, brinca como uma louca E na minha cama, brinca como uma louca